Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade, felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Você que chegou até aqui Meu muito obrigado por assistir Inscreva-se no canal e acompanhe tudo o que acontece no programa deste ano Deixe seu like e compartilhe Isso me ajuda bastante e faz o canal crescer mais Até a próxima Liga pra mim, não liga pra mim Liga pra mim, não liga pra mim